Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo. No ar, Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo. Desde o começo do ano, Tarso percorre o Rio Grande, debate problemas e ouve as reivindicações de todas as regiões. Se não tivesse água indústria aqui, já tinha ido embora, já tinha vendido e ia embora. Rio Grande do Sul tem uma vocação de produção de carne de qualidade. Precisamos de um apoio em levar isso pra fora daqui. Julho, começa a campanha eleitoral. Tarso debate ideias e recolhe sugestões de cada segmento da sociedade gaúcha. A grande maioria aqui começou com a sua pequena empresa lá atrás e foi crescendo. Aceitam, mudassem a parte, essas pequenas propostas que possam, de repente, beneficiar todos nós, produtores. No início de setembro, Tarso apresenta a Carta aos Gaúchos e Gaúchas. Um amplo projeto para desenvolver o Rio Grande no mesmo ritmo do Brasil. Esta carta não é um rol de promessas. É uma plataforma de construção do novo Rio Grande que convoca os gaúchos e as gaúchas para se unir em torno de um novo Rio Grande. Tarso assumiu o compromisso de investir nos próximos quatro anos 12 bilhões de reais no desenvolvimento do Rio Grande e na qualificação de serviços públicos. Tarso vai instalar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social com a participação de todos os setores da sociedade. Vai criar a Agência Gaúcha de Desenvolvimento e um novo Fundo Open para incentivar setores estratégicos. A Caixa RS e o Banco do Estado do Rio Grande do Sul com novos padrões de financiamento para o estímulo ao desenvolvimento dessas pequenas, médias e microempresas. Na segurança, Tarso vai criar áreas integradas de segurança pública, os territórios da paz e unidades de polícia pacificadora nas áreas de maior conflito. Hoje nós sentamos junto a comunidade, a brigada e juntos trabalhamos em pró da paz. Tarso vai construir quatro hospitais regionais, 50 unidades de pronto atendimento, 50 centros de especialidades e levar o programa Saúde da Família para todos os municípios do Estado. A cobertura do programa de saúde de família no Rio Grande do Sul vai aumentar muito a qualidade de vida do povo gaúcho. Através do programa Redes de Infraestrutura e Logística, Tarso vai melhorar as estradas e asfaltar todos os acessos municipais. Junto com a sociedade, Tarso irá construir um novo modelo de pedágio. Esse aqui você tem 20 quilômetros de Farropilha, Caxias e as pessoas para ir e voltar pagam 12 reais. Esse pedágio aqui nós vamos terminar com ele. Na educação, nenhum jovem sem escola. Universalização do ensino médio com criação de 50 mil novas vagas e ampliação de 50% das vagas em escolas técnicas. O Bolsa Juventude para estudantes de baixa renda do ensino médio e o Prouni Gaúcho. Isso aqui é meu, é seu, é do Lula, é do povo brasileiro. Muito obrigado. Nas conversas com todos os segmentos da sociedade gaúcha, percebi que o Rio Grande quer crescer no mesmo ritmo do Brasil. E está mobilizado para isso. Temos uma agricultura forte, uma indústria muito diversificada e, sobretudo, uma enorme vocação para o trabalho. O papel do governo é construir políticas que levem ao crescimento com inclusão social, através do diálogo. O meu trabalho com o prefeito de Porto Alegre, em quatro ministérios do governo Lula, me deu maturidade e experiência para governar o Rio Grande. Na pesquisa data folha, nesta sexta-feira, Tarso subiu de 42% para 44% e ampliou para 20 pontos percentuais a vantagem sobre o segundo colocado. Sou pecuarista, sou aqui de Santiago, estamos junto com o Tarso nessa campanha. E as lideranças políticas de vários partidos também estão com o Tarso. Hoje eu não tenho dúvida que o melhor para Canoas e que o melhor do Rio Grande do Sul é com o Tarso, porque o Tarso tem este olhar que nós queremos, nos unindo naquilo que é o melhor para todos. Convido a todo o nosso Rio Grande do Sul, os meus colegas prefeitos e prefeitas, vamos eleger o nosso governador Tarso Genro. Santa Cruz te apoia, Tarso. Eu estou muito emocionada, porque eu queria muito ter tido essa oportunidade e o meu partido me permitiu. Aqui no Rio Grande do Sul, para governador do Estado, eu tenho nome, eu tenho Tarso e eu tenho treze para ser governador do Estado do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo.